Hackearam o seu Instagram? Então vem comigo para aprender como recuperar a sua conta. Abre o aplicativo e toque em Esqueceu a senha no iPhone ou obtém ajuda para entrar no Android. Você verá as opções de contato para receber o código de recuperação do Instagram. No entanto, como a sua rede social foi invadida, toque na opção Não consegue redefinir a sua senha? Se o invasor não alterou o número de telefone ou o e-mail cadastrado no Instagram, você pode selecionar um dos meios de contato para receber o código de recuperação. Ao recebê-lo via SMS ou e-mail, digite os seis dígitos no aplicativo da rede social e depois toque no botão Confirmar. O Instagram vai solicitar que você cadastre uma nova senha e, depois de feito isso, vai desconectar a sua conta de todos os aparelhos que estiverem funcionando com a senha anterior. Infelizmente, não há como recuperar a conta do Instagram se o seu e-mail ou número de telefone for alterado pelo invasor. Contudo, a meta cita que você recebe um e-mail de security.mail.instagram.com para confirmar as alterações de informações de contato. Também é possível usar o instagram.com.br que vai abrir no seu aplicativo algumas opções perguntando por que você não consegue acessar a sua conta. Entre elas, minha conta foi invadida, esqueci minha senha, o código de login foi enviado para o número de celular ou e-mail ao qual não tem acesso, entre outras. O Instagram pode pedir o envio de um vídeo selfie para confirmar que você é o titular da conta e auxiliar na recuperação do acesso em alguns casos. O material será comparado com as fotos já publicadas no perfil e, assim, verificará a sua identidade. Entretanto, se o perfil não possuir fotos do titular, como uma conta comercial no Instagram, é necessário informar outros dados, por exemplo, o e-mail, número de telefone e dispositivo usado na criação da conta. Não esqueça que é essencial fazer um boletim de ocorrência logo após a sua conta ser hackeada. O documento oficial facilita, na hora de uma investigação policial, principalmente se o criminoso usar o seu perfil para aplicar golpes com o misterio narco. O BO online também é útil se você tiver dificuldade para recuperar o perfil e necessite de apoio jurídico. Advogados especialistas em direito digital afirmam que, em certos casos de invasão de contas de redes sociais, é possível pedir uma indenização por danos morais. Vale ressaltar que é importante manter ativa a autenticação de dois fatores e ficar de olho se há alguma movimentação estranha no seu perfil. Falou aqui nos comentários se isso já aconteceu com você e não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar a mais pessoas.